No vídeo de hoje eu vou falar sobre o PRP, facial, que é um tratamento à base de sangue, sim, e como que eu tratei a minha pele após o tratamento em casa, tudo à base de produtos naturais. O PRP é um tratamento que começou a ser estudado em 1990, ou seja, não é um tratamento novo, como muitas pessoas pensam, mas inicialmente ele foi estudado para tratar lesões de atletas, lesões de joelhos e tendões, e hoje em dia ele é usado uma medicina para tratar a pele, principalmente cicatriz de acne e a produção de colágeno, então é bom para o rejevelecimento facial. Para quem tem interesse de saber o passo a passo do tratamento, fica até o final desse vídeo, que lá eu vou mostrar o dia que eu fiz na clínica, que faz uma semana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os óleos essenciais que eu uso em casa, no rosto. Existe um outro mito que as pessoas acham que não pode usar óleo em pele oleosa. É um mito completo. Não, mas o meu rosto é oleoso, todos os meus produtos têm que ser a base de água ou de gel, porque se eu usar óleo no meu rosto vai deixar meu rosto com espinha. Então após o procedimento, eu passei em casa durante uma semana o óleo de alecrim. Por que eu escolhi o óleo de alecrim? Porque ele é riquíssimo em vitamina A, que é muito importante para a pele. Ele é um poderoso antioxidante e ele é um anti-inflamatório. Então tem que ter muito cuidado depois que você é furado, a pele é rasgada, mexeu com sangue. Óbvio que você não vai colocar maquiagem. Você tem que ter cuidado com os cremes, até de cremes bons que você usa no seu skincare. Você não pode utilizar vários tipos de ácidos que vão prejudicar a sua pele. Então eu escolhi o óleo de alecrim. Isso foi tudo que eu utilizei essa semana para cuidar da minha pele em casa. Toalha limpa e gelada sempre. Tá úmida aqui, geladinha. Cristal de quartzo branco, que é muito bom para fazer massagem no rosto. E é bom também, no caso, para não ter que encostar a unha na pele. Vai que as unhas estão sujas. Então, fazendo os movimentos na pele com o cristal é bem mais seguro do que você fazer com as suas mãos. Eu utilizei aqui o óleo de alecrim. Que ele está embebido em óleo de alecrim e em óleo de lavanda. Que é um óleo muito bom para quem tem pele oleosa. A minha pele não é oleosa. A minha pele é sensível. Mas eu resolvi utilizar o óleo de lavanda. Aproveitando que eu estou com muito alecrim em casa, eu já resolvi fazer água saborizada de alecrim e colocar uns grãozinhos de chia. Porque sempre quando eu faço tratamento no meu rosto, pode ser abacate, pode ser banana, pode ser aveia, pode ser alecrim, pode ser o que for. Eu já aproveito e como, já faço chá, eu já utilizo no cabelo. No cabelo eu não... isso aqui é lavanda. No cabelo eu preferi colocar o alecrim na base de óleo de coco. Então, é óleo de coco, óleo de alecrim e o próprio alecrim aqui. Eu vou mostrar como que eu apliquei. Então, aqui está meu rosto após uma semana do tratamento PRP. Tratamento feito do meu próprio sangue, passado no meu rosto. Então, a pele está super brilhosa. A minha pele, ela está sempre vermelhinha porque ela é uma pele muito sensível. Então, eu sempre tomo tudo que eu passo no rosto. Então, aqui, eu acabei de tomar água de alecrim. Eu passei água de alecrim na toalhinha gelada. Que eu vou limpar mais o rosto. Dá uma acalmada, né? Sem esfregar. Minha pele é bastante vermelhinha. E eu vou passar o óleo de alecrim à base de lavanda. Vou passar assim. O alecrim, ele não pode ser passado diretamente na pele. Caso você for fazer em casa o óleo de alecrim. E eu faço um cristal de quartzo branco para fazer massagem no meu rosto. O óleo de alecrim é maravilhoso para a pele. Deixa a pele super saudável. A médica que fez o tratamento em mim, na clínica, falou que eu não poderia utilizar nenhum tipo de maquiagem. E, óbvio, né? Depois que o seu rosto está todo rasgado, você vai ver no final do vídeo. Para quem ficar no final do vídeo e assistir como é que foi feito o tratamento. Você fica com bastante sangue, óbvio que você não vai passar maquiagem. Mas ela proíbe, todos os tipos de creme que você tem em casa, ela proíbe. Então eu resolvi fazer o tratamento após o primeiro dia, após 24 horas que eu saí da clínica. Eu comecei a passar o óleo de alecrim por todos os motivos já citados. Ele é muito importante, não dá, vai dar espinha em você. E eu fiz a massagem durante toda semana. Então, faço uma massagem pelo mais tempo, mas aqui eu tô fazendo o vídeo. E agora eu vou passar também, como eu tô aproveitando o alecrim, que tá aqui em casa, eu coloquei no coco, a base de coco, e eu passo assim no rosto, no rosto, no cabelo. Porque o PRP, ele também pode ser feito contra a queda de cabelo e contra... Vai deixar o cabelo... Os mesmos benefícios da pele vai servir pro cabelo. Vai deixar o cabelo mais forte, mais brilhoso e uma série de coisas. Então ela passa a seringa e o plasma no teu couro cabeludo também. No caso, eu só fiz no rosto. Mas toda vez que eu estou fazendo algo no rosto, eu também aproveito e passo no cabelo. Eu não posso passar o óleo de coco diretamente no meu fio, porque ele resseca o meu fio, que é um cabelo cacheado, super sensível, super ressecado. Então eu sempre coloco, para cuidar dos meus fios, um pra um. A mesma quantidade de óleo de coco, eu coloco pra óleo de mamona, né? Que é o castor oil. Em português é óleo de mamona. Então é engraçado isso, que como um óleo, pode ressecar o teu cabelo ou a tua pele. E assim também ele pode hidratar, né? Então você sempre tem que saber o tipo adequado para o seu cabelo. No meu caso, o óleo de coco resseca o meu cabelo, se eu usar diretamente. Então agora, passei aqui na boca. Na verdade, você tem que colocar bem menos. Né? Estou fazendo o vídeo e me empolguei, coloquei bastante. Mas se você colocar, são só algumas gotinhas. Se você colocar bastante, você retira com a toalha geladinha. E assim ficou o meu rosto. Muito incrível esse tratamento. E agora vocês vão ver, na sequência, eu lá na clínica, uma semana atrás, fazendo um PRP. Can you come a little bit more up, please? If you don't mind. It's getting pain? No! I can't grow food. I can't grow food. I've never been to the hospital in my life and give compliments like, oh! I've never been to the hospital in my life and give compliments like, oh! I've never been to the hospital in my life and give compliments like, oh! Yeah, it's fine. You can manage, right? Uh-huh. Existe o olho e o cabeça, eu vou fazer em um outro lado. Relaxa. Existe o olho e o cabeça, eu vou fazer em um outro lado. Relaxa. Agora eu vou fazer isso. Eu vou misturar. Ela foi super forte em mim. Meu Deus do céu. Mas o brilho da pele, ela acabou de me falar que vai ficar assim. Então é... Sim.